A 98 Records lança mais uma coletânea de sucesso. Rever em Concert. Músicas para você celebrar esse grande zagueiro do Atlético. O Rever é bom zagueiro, ele joga demais. O Rever... São quatro CDs para embalar os seus momentos mais felizes. Quem vai subir com o Rever? Quem vai subir com o Rever? E mais, ligue agora para o número que está na sua tela. E receba grátis o CD Rever Funk 2000 para você dançar até o chão com os melhores hits. Olha, Rever, 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 Rever. Que rango. Rever, 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 Rever. Coletânea Rever em Concert. Galo jogou bem. Mais um lançamento 98 Records. Na Zaga tinha o Rever. A 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 Zaga tinha o Rever.